E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu dei pra vocês mais um vídeo de fanagens dos inscritos, parte 2. Se você não viu a parte, eu vou deixar aí no card pra vocês verem, no qual é aquele estilo de vídeo, né? Aqui eu trago fanagens entre os meus inscritos, né? Eu mostro eles aqui e depois eu faço uma distribuição de aliens, né? Dessa vez eu vou fazer a parte 2 com mais aliens. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá galera, começando aqui pelo alien do meu inscrito Sapão. O nome dele é Octobit, ele é um Octossondriano do planeta Passivos. O planeta do mesmo, como sugere, é muito passivo e só vive sua espécie e sua presa. Sim, ele é um empreendedor ciente, assim como o Vompero. A questão aqui é que sua espécie é tão suave na deles que nem vão atrás das presas e vivem a vida toda sem precisar comer. Poderes e habilidades. O mesmo consegue esticar seus tentáculos até ficarem muito longos, só que é ilimitado, só que ele pode esticar infinitamente se for envenenado. Mesmo sendo baseado em polvos, lulas, que seja, ele não tem toxicinese, mas pode absorver veneno graças às suas manchas roxas, fazendo como um órgão que suga impurezas e deixa ele mais apto às lutas. Por isso ele ganha esticamento infinito de tentáculos ao ser envenenado. O Mônico é capaz de soltar ondas sonoras roxas, que nem um Yanodush, através de suas pequenas bocas. Sua boca barrigal não consegue disparar uma onda sonora fraca, mas ele acumula ondas sonoras e solta uma rajada de som muito forte. Sua boca maior é capaz de desferir uma mordida para lado e poderosa. Sua mordida seria o suficiente para danificar muito a armadura de um Pripyatosean B. O mesmo pode fazer com que suas manchas virem mini-bocas, assim teria várias mini-bocas espalhadas pelo corpo todo, podendo estraçalhar ainda mais. Ele é capaz de camuflar quando está debaixo d'água, ou seja, tem respiração subaquática. Ele tem uma certa hidrocinese, não tão grande como a do ameaça aquática e tal. É meio enxurrada no começo do reboot, já que ele esperava aquelas tirinhas de água no começo, mas depois melhora, é claro. Mas é mais ou menos naquilo ali. Fraquezas. Ele é fraco contra a força física por ter uma defesa muito baixa. Ele é surdo e capta as coisas através de eco-localização. E também consegue enxergar muitas cores a mais que os humanos e outros aliens, pigmentos e tonalidades que só sua espécie vê. Então mesmo sendo surdo, ele tem isso para ajudá-lo. Então é e não é uma fraqueza. O mesmo pode comer raios, tanto que suas presas são pequenos aliens que parecem peixes elétricos. Só que ele se alimenta muito de energia. Ele pega intoxicação alimentar. Curiosidades. Mesmo sua espécie sendo passiva e desleixada por Octobit, seu estado perfeito da espécie, por ser um alien do Omnitrix, ele tem a personalidade do usuário. Mas às vezes faz coisas sem pensar. Às vezes sua espécie é iguaria em diversos universos. Se ele treinar ou em algum momento de tensão, ele pode usar a telecinese. Ou seja, ele não tem telecinese, mas se ele treinar ou em algum momento de tensão por aí, né? Sei lá, acontece alguma coisa. O mundo explodiu. Bum! Aí ele adquire aí a telecinese. É esse o alien. E bora para o próximo. Pijerite. Ele é um... Eu não vou dizer esse nome porque é muitas palavras. Eu acho que eu não consigo pronunciar. Mas enfim, vou deixar aí na tela. Do planeta Anur Tripower. O planeta do sistema Anur, que não habita só ele, mas sim outras duas espécies, né? Que futuramente eu vou falar. E tal, né? Mas ele vive uma parte florestal, né? Desse planeta. E por ter predadores que se adaptaram em todas as regiões, as espécies de lá, como a espécie desse alien, desenvolveram uma defesa física muito boa. Poderes e habilidades. O principal poder de Pijerite é a irritação. Assim, ele consegue irritar os outros com falas, gestos e usar até uma semi-toon force, né? Se for usar para a finalidade irritar, o adversário reza a lenda que sua espécie consegue irritar um ser a ponto dele querer se suicidar. Pijerite consegue saltar muito alto, além de correr com um pouco de maestria. Porém, mesmo sendo um pombo alien, ele não voa. O membro consegue picar e destruir muitas coisas, como se fosse um pica-pau alien, ao invés de um pombo alien. Sua defesa física especial é incrivelmente alta, mas para defender golpes especiais é muito fraco. Então é provável que um arranjado de algo o dispare longe. Mas o mesmo aguenta dois anos de soco de um Vaxacassarion treinado. Pijerite é capaz de criar papiro. Com qualquer informação e mandar para quem ele quiser, para qualquer ser do universo em que ele esteja, ele pode usar esse meio de mensagem instantânea para irritar. Dependendo do que ele escreve, né? Pode deixar qualquer um irritado. E se comunicar a longa distância. O mesmo pode controlar uma espécie da terra, uma ave para ser mais exato. É óbvio que ele controla pombas. Pijerite consegue fazer o que qualquer pomba desgraçado faz, que é cagar, né? O mesmo consegue cagar a bosta ácida em seus inimigos. Desvantagem é horrível em defesa especial, como falado antes. Suas garras, que parecem afiadas na real, são de algo que assemelha a textura de plástico. Por ser irritante, isso faz com que geral o odeie, mesmo sem asas. Isso não significa que o ser não pode voar, né? O cromático, mas no caso dele, significa que ele não voa. E isso é considerado uma desvantagem a ele ao controlar pombos e ordenando-os a voar. Pois depois ele não os conseguirá ver em seu campo de visão. Curiosidades, é do sistema Anur. E em seu planeta, há mais duas espécies que não são rivais nem predadores. Como eu falei, não é desvantagem, pois ocorre se eles quiserem. Os mesmos podem irritarem, assim mesmo, para ficarem insanos ou até se matarem. É considerado por muitos a espécie da galáxia. E como vocês viram, ele é um alien pombo. Ou seja, ele é o alien do meu escrito, o pombo, né? Então, é isso. Bora para o próximo alien. O nome desse alien é Toxired. Toxi, porque ele é tóxico. E Red de radiação, né? No qual ele tem uma armadura, né? Para acontecer substâncias tóxicas. Ele é formado meio que como se fosse um slime, né? O corpo dele é como se fosse um slime tóxico, tá ligado? E radioativo. Mas ele consegue controlar essa radiação, né? Para poder ficar ou não radioativo, né? E é claro, o seu corpo é tóxico, né? Então, ele pode liberar veneno, né? E tal. E é claro, ele consegue se liquefazer. Além de que se ele estiver perto de um campo todo radioativo, ele fica mais forte e tal. E esses quatro braços dele podem se esticar. Assim, fazendo com que ele possa envenenar a longas distâncias. Sem precisar chegar perto do alvo. A fraqueza dele é mais baseada no que ele não é um alien muito forte. Ainda que os braços dele não tem uma musculatura muito adequada, né? E até o tamanho dele não ajuda, né? Nessa desvantagem. Mas, tirando isso, ele é um alien bem poderoso. E é um alien do meu inscrito, o Zé Vitor. E bora para o próximo. Bom, esse alien é um alien que é baseado em Muá, né? O alien do Daniel, no qual o nome dele é Dan Kong. E ele é um lactoprimato sapiens do planeta Searest. Que serão, hein? Planeta cuja é totalmente desértico, pouco evoluído em tecnologia, seco e sem água. Mesmo assim, os lactoprimatos sapiens amam e se orgulham de seu lar. Poderes. Dan Kong tem como poder principal a geocinese. O mesmo pode criar tiras de terra dura do chão. Fazer terremotos a maior escala. E mais, ele é capaz de controlar plenamente a terra e toda a vastidão de elementos oriundos ou associados a ela. Com isso, ele pode gerar e moldar ao seu bel prazer a areia, a poeira e outros minerais. O mesmo também tem uma conexão íntima com a areia, podendo ganhar força através dela. E usar uma técnica muito poderosa ao ficar centralizado em um tornado de areia e se concentrar. O mesmo pode virar o que quiser, só que logicamente feito de areia. Isso é, metamorfose areocinética. Ele não adere ao poder do que virou. Mantém seus poderes. Mas ele pode usar isso para distração, para fazer uma estratégia, para outros fins. O que ele se transforma ainda vai ser colorido. Por exemplo, para colorir logicamente. O mesmo tem o superforço, agilidade e resistência. Para lado excelente. Mas e velocidade? Meus amigos, ele tem uma velocidade média. Porém, isso muda quando está calor. Se ele estiver em um local de temperatura alta ou receber golpes pirocinéticos, o mesmo consegue ficar cada vez mais rápido. Podendo superar a velocidade do som em três vezes. E se absorver uma quantidade de calor que nem a do sol, o mesmo conseguiria chegar na velocidade da luz. Isso mesmo, galera. A pedra que está em sua mão, direita é parte do seu corpo, é grudada na sua mão. Mas isso não interfere na hora do mimetismo areocinético lá. Ela se dissolve quando transforma-se em algo numa boa. Porém, como dito antes, ele é um parte do corpo de Dan Kong. Sua espécie, em geral, moram em amostra. Essa pedra seria feita duas vezes mais dura do que está denita, então utiliza-se para dar um baita golpe físico. Parece uma boa. Essa pedra é um tipo de órgão que funciona como a força de aceleração funcionária para o flash. Só que ela absorve o calor e a distribui no corpo de Dan Kong em forma de velocidade. Dan Kong tem um poder adjetivo ao Nordeste. Gula. Ao comer muito, ele pode chegar a 150 metros fácil, sendo esse o limite. Ao fazer isso, ele perde a super velocidade. Caso eu esteja com ela graças à absorção do calor, caso ele esteja sem ela, ele não vai perder nada daí, já que ele não tem velocidade do mesmo jeito. Na forma gigante, seus ataques geossinétricos físicos ficam mais destrutivos e maiores graças ao acúmulo de força que o corpo grande traz, além de sua resistência ter aumentado como nunca. Sua calda estica a 10 metros de altura e é preensível e forte, podendo usar para prender os inimigos. Desvantagens. Obviamente, ao ser gigante, é um alvo fácil, mas pelo menos possui muita resistência dessa forma. Todavia, normalmente ele é ainda um alvo fácil, pois Dan Kong tem uns 4 metros de altura. Não é como isso acontecer, pois sua pedra tem muita resistência, sendo duas vezes mais resistente do que Tadeneta. Mas, hipoteticamente falando, se sua pedra fosse quebrada quando ele tivesse já absorvido calor e a mesma ter distribuído isso em seu corpo em forma de velocidade, Dan Kong viraria cinzas em menos de 1 ato segundo. Às vezes, se ficar rápido demais, o mesmo número não vai ter controle de sua velocidade. Então, se receber muito poder de fogo, talvez vai receber speed que não possa aguentar. E com também velocidade sem saber usar, poderia resultar numa... daquelas. Curiosidades. Dan Kong pode ser o estado perfeito da espécie. Tem uma parte, tem um porte físico exemplar. Mas, na real, a espécie ou são muito gordos ou são muito magros. Igual os incursiantes. Os lactoprimazos sapiens só podem atingir a super velocidade e ter a pedra órgão, caso tenha um físico bom. Se forem muito gordos ou magros, não dá. Ele é um alien que tem uma personalidade única. Ao se transformar nele, você seria gentil, meu bobão, e falaria as coisas mais lentamente. De boa. Além disso, sua voz teria um sotaque peculiar. Gostaram do alien, galera? Coloca aí nos comentários. Vamos agora para o alien do Kael. O Fladragon. Ele é um bicampion rubrotoniano. Do planeta Anur Tripower. É o mesmo planeta lá do Pjiritate e do outro alien que eu vou falar mais tarde. No qual este, ele vive na parte deserta do planeta. Como poderizar habilidades, ele possui meio que, vamos dizer, uma forma de taijutsu, né? Ele é um alien bem forte, né? Estilo Rock Lee mesmo da vida. Mas seu poder principal mesmo é a absorção de energia, né? Ele é estilo Michael Morgan, está, né? Ele consegue sugar muita energia. Ele pode transferir essa aura dark, né? Em coisas físicas, tipo o Shock Rock faz com sua energia. Só que, diferente. O Fladragon faz isso com a sua energia darkocinética. Então, poderia criar bolas de energia das trevas. O Mano utiliza esse golpe das bolas quase sempre. Pois tem uma personalidade que favorece a competitividade. E ele pensa que, ao derrotar alguém com seus golpes mais fracos, ele seria o maior alto. Ele poderia abrir fendas dimensionais que levariam a ficar preso a um fluxo no contínuo espaço-tempo. Ou seja, seus poderes são sérios. Afinal, mexer com o tempo pode ocasionar medidas graves. O Fladragon pode voar muito rápido ao absorver a energia de algo, ultrapassando a velocidade do som. Esse poder aural dele é bem único, pois ele equivale-o a ajudar muitos outros poderes. O que faz ele ser um anime propenso a ter dificuldades em controlar seus poderes. Pois são muitos em um. Sua aura é totalmente diferente da do Reptoid, por exemplo. Ele não o cura. E o fortalece. Ela só toma dele. É um poder difícil de ser controlado. E que o deixa furioso. E é graças aos seus poderes que ele tem a possibilidade própria. Ele pode voar normalmente sem absorver a energia de ninguém. Só que seria mais lento. Sua espécie teve que desenvolver outros poderes. Pois nenhum deles tem coragem de usar o poder principal. Graças a isso, desenvolveram outra habilidade. Radiocinese. Só que ele não tem um poder absoluto, já que ele não é o foco principal. Fladragon só sabe o básico disso. Vamos soltar rajadas radiocinéticas. Esquentar a mão. Entre outras coisinhas. Mas nada nível atômico, por exemplo. Talvez nível NRG com armadura. Só que um teco mais fraco. Fladragon tem uma força física exemplar. O menos pode ganhar de um toco custa com um braço. Enquanto o toco custa poderia usar dois. Ou seja, ele tem uma força física brutal. Mas tanta força física o deixa lento. Que nada. Ou que sim. Isso depende da sua percepção de velocidade. Já que Fladragon, se não voar e sim correr. Pode atingir a mesma velocidade de Bruno Henrique. 38 km por hora. E quando o Fladragon fosse atacar algum inimigo. Ele poderia convertê-lo em criaturas bizonhas. Graças a sua Dark Aura. Que também é usada. Ele vai dar golpes físicos. O Fladragon é ótimo defensivamente. O que faz pensar que aguenta muitos golpes. Então ele não é tão ágil. E é claro. Ele também tem esses Nukatras. Estilo Michelangelo. O qual eles são naturais da espécie dele mesmo. A espécie do Fladragon. Eles já nascem com essa arma. Só que quando eles são bebês. Eles são apenas um graveto. Eles nascem. E elas surgem do nada lá. Como um graveto. Aí com o tempo. Com o tempo. Ela vai evoluindo. Ganhando a forma. Até que quando ele chegar aí. No fase adulto. Aí ela tá aí. Nessa forma que a gente vê aí. Só que ela não é perfeita. Diferente do Arlen. Que como é um Arlen Dominitrix. É a forma perfeita. Mas a arma não é perfeita. Mas porém com o treino. Ele pode deixar ela perfeita e tal. Como eu disse. Ele é como se fosse um Arlen. Que usa Taijus. Ou seja. Ele é muito resistente mesmo. Bota resistência nisso. Desvantagem. Se sua personalidade faz com que seja competitivo. O que pode ser? Que pode ser vantagem e desvantagem. Todavia. Ela também o faz crer. Que é muito melhor do que todos. Fazendo escolher golpes mais leves de começo. E daí capaz dele só focar quando é tarde demais. E a classe principal desvantagem. É a falta de desequilíbrio. Que ele possui em seu poder principal. Agora para o Arlen do Ampul. Lembrando que no outro vídeo. O Ampul fez o Creative Light. Só que nesse ele decidiu fazer o Sarobrast. O Sarobrast ele é um Miragiana. Do planeta Ilusopia. Como poderes habilidades. Ele tem o poder da ilusão. Ou seja. Ele pode criar qualquer ilusão que seja. Como se ele tivesse a joia da realidade. Ele pode voar. Tem super força. Tem convertimento de pensamentos. Ou seja. Tudo que ele pensar. Ele pode tornar realidade. Um poder bastante OP. E tem controle mental. Ou seja. Ele é como se fosse um Pokémon psíquico. Um Pokémon do tipo psíquico. Já que ele tem ilusão. Pode converter os pensamentos. E tem controle mental. Todos os poderes de um personagem psíquico. Do qual com fraquezas. Que não olhem para ele. O que eu faria não poder usar a ilusão. Apenas utilizando o voo e a super força. É. Um Arlen bem poderoso. Mas com uma fraqueza tão. Seu nome vem do idioma. Uzbek. Sarob Miragem. E Shaoyuparast Ilusão. Assim ficando Sarobrast. Sarobrast. Legal. Ele foi visto pela primeira vez. Com Gabriel. Em seu Omnitrix. Alien Force. Gabriel. No caso. É o One Pool. Esse é o Alien. São essas curiosidades. E bora para o próximo. Bom. E como último Alien. Mais ou menos importantes. O Alien do Marco. Ele é o Psicomarcus. Que vem. Como se. Uma tradução para o nome dele. Seria. Marca Psíquica. Ou. Que o Marcos é um psicopata. Mas enfim. Ele é um. Lápis Lazuli Drone. Do planeta. Anor Tripower. Isso mesmo. Ele é. Ele é o terceiro Alien. Do mesmo planeta lá. Do Fladragon. E do Pijeritej. No qual. A parte que ele vive. Do planeta. É a parte. Metálica. A parte que tem máquina. Essas coisas. Porque ele é um Alien. Robô. A gente vê aí. Que ele tem características de robô. Tendo assim. Os poderes normais de um robô. Super força. Resistência. E tal. Ele também tem. Pode controlar. Eletricidade. Ou seja. Tem eletrocinese. Sendo que ele pode controlar. Um azul. E outro vermelho. Só mudar a cor mesmo. Mas é a mesma coisa. E ele também tem a aerocinese. No qual a gente vê aí. Que ele anda em forma de um furacão. Só que ele pode aumentar esse furacão. Ele ficando um furacão bem grandão mesmo. Assim ele pode criar. Uma aerocinese. Mas o único furacão que ele cria. É esse. Que ele se movimenta. E a gente vê aí. Que ele tem uma cara humana. Mas isso. Foi o Omnitrix. Que concedeu a ele. Porque aqui. O Omnitrix. Dá a ele. A aparência. Do descendente próximo. Do usuário. Mas como seria. A face. Do alien. Da espécie mesmo. Seria um robô normal. Mas aqui. Né. No. Esse alien. No Omnitrix. Ele se vê meio que. Com a referência. O exterminador do futuro. Tá ligado. Por isso que ele é assim. E uma das coisas mais. Simbólicas dele. É que ele é louco. Muito. Mas muito loucão mesmo. Né. Uma das espécies mais loucas. Do universo. Né. E isso. Seria tanto uma vantagem. Né. Como uma desvantagem. Né. Porque. É loucão. Loucão. Porque ele. Ele vai querer usar todo o poder dele. Lá. Para derrotar o inimigo. Mas uma desvantagem. Também. Porque. Quando tiver uma interação. Assim. Né. Com a espécie do Fladragon. Com a espécie do. Vigeritex. Eles não vão querer. Né. Muito. Porque aquilo é muito loucão. Né. Mas. De vez em quando. Eles esquecem. Né. A loucura. E saem para curtir. Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Qual o fã alien. Que vocês mais gostaram. E. Futuramente. Eu vou fazendo aí. Um destruição de aliens. Com esses sete aliens. Então. É isso galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixe aquele like. Se inscreve no canal. Se não for inscrito. Compartilhe esse vídeo. Com seus amigos. Ações favoritas. E ative o seu like. Para receber as novas notificações. Então é isso. Falou. E tchau. Tchau. Tchau.